Olá, muito boa tarde a você! Hoje já é quarta-feira, 28 de dezembro de 2022. Chegamos no meio da última semana do ano. Agora é contagem regressiva para 2023. Mas antes disso, bora seguir falando de muito futebol, porque o jogo aberto Piauí, durante toda essa semana especial de fim de ano, preparou muitos conteúdos legais para você que está sempre aí ligadinho com a gente, não perder nenhum lance. Iniciamos uma rodada de entrevistas, um bate-papo com técnicos, dirigentes, autoridades envolvidas com o esporte esse ano de 2022. Abrimos a rodada aqui recebendo dos estúdios, aqui ao meu lado, treinador do Fluminense, o atual campeão piauiense, o ex-jogador Eduardo dos Santos, que falou sobre tudo e a expectativa do vaqueiro para a temporada. Hoje, nós vamos até o Puleiro do Galo. Nossa equipe foi lá para bater um papo com o novo técnico do River, o gaúcho Gerson Guzmão, é quem assumiu a difícil missão de resgatar o futebol do maior campeão estadual de todos os tempos. Essa será a primeira experiência dele no futebol piauiense. Vamos ver o que ele diz. Meu nome é Gerson Guzmão, tenho 48 anos, sou gaúcho, natural de Novo Hamburgo, fui atleta, tive minha carreira na região sul do país. Depois, comecei a trabalhar no futebol, sou formado em educação física, comecei a trabalhar no futebol na cidade de Novo Hamburgo mesmo, no clube Novo Hamburgo, trabalhei em escolinhas, em categorias de base. Em 2016, iniciei como treinador profissional no próprio Novo Hamburgo mesmo, foi a minha primeira equipe. E de lá para cá, passei por Operário do Paraná, depois fui para o Botafogo da Paraíba, remo e agora estou no River. Estava esperando a resposta de uma proposta de um clube de São Paulo, que acabou não se concretizando. E a partir daí, comecei a analisar outros projetos, outras propostas. E quando apareceu o River, eu analisei com carinho e entendi que poderia ser um projeto bom, um projeto que a gente teria que começar praticamente do zero. E era um desafio que para mim seria muito interessante. E eu procurei aceitar o convite. O River é um clube que tem uma história grandiosa no futebol brasileiro. Antes mesmo de eu trabalhar como treinador, a gente já ouvia falar muito do River, da história do River a nível de Nordeste. Então, mesmo o clube nos últimos anos tendo passado por dificuldade, não ter vencido o campeonato, a gente sabe que é o maior vencedor do estado, é o maior clube do estado, tem a maior responsabilidade também, tem a maior torcida. Como eu falo, o futebol está mudando a cada ano e a gente precisa se atualizar. Eu sou um treinador que consigo me adaptar bem às características do grupo de atletas. Eu acho que isso é fundamental, porque nem sempre você consegue montar um grupo exatamente igual, com a mesma característica. Então, eu acho que o principal desafio é aqueles treinadores que conseguem fazer isso, se adaptar mais rapidamente, conhecer rapidamente o grupo, conseguir colocar algumas ideias suas dentro da característica do seu elenco. Quando eu tive o primeiro contrato com o River, o clube já me apresentou uma lista de 17 atletas que já estavam em conversação, alguns já encaminhados, outros acertados com o clube. A gente analisou, conhecia muito poucos atletas desses. A gente acabou optando em buscar outros atletas. Desses 17, acredito que 5 ou 6 jogadores nem se apresentaram aqui. E a gente buscou outros atletas com um pouquinho mais de experiência, com um pouquinho mais de conhecimento em termos daquilo que o atleta poderia render. E a gente vem fazendo esse trabalho em conjunto com a direção, de mapear jogadores, de poder trazer reforços que se encaixem, primeiro dentro do orçamento do clube, e depois em cima daquilo que a gente está pensando de equipe para poder disputar a competição. Dentro das opções que nós estamos conseguindo trazer, a gente espera poder fazer uma equipe que tenha um sistema de marcação firme e sólido, mas que a gente possa priorizar a parte ofensiva, ser uma equipe leve, uma equipe que procure manter uma intensidade durante boa parte do jogo. Porque, na verdade, é isso que o torcedor quer, é isso que o torcedor espera. Uma equipe que faça gols, uma equipe que possa empolgar. E a gente sabe que o trabalho é difícil, mas a gente está trabalhando para seguir nesse caminho. O torcedor é movido pela paixão do seu clube, quer sempre o melhor. O torcedor quer sempre vitórias, quer sempre goleadas, não quer que o time pegue, não quer que o time tome gol. Isso é natural, não só no River, em qualquer clube. Mas o que a gente pode dizer para o torcedor é que o que passou não volta. O que a gente pode poder falar é daqui para frente, que vai ser um trabalho sério. O Miguel está sendo feito um trabalho sério. Um trabalho que a gente possa passar para os nossos atletas. Toda essa história, toda essa ansiedade, esse desejo por vitórias que o torcedor tem. Então, nós temos que procurar levar para dentro do campo um pouco do nosso torcedor também. Nós programamos três amistosos para a nossa preparação. Um nós já realizamos, outro é no final dessa semana. E a gente pretende ter mais um aí que não está confirmado para o dia 5 ou 6 de janeiro, uma semana antes do início da competição. Os amistosos servem para dar ritmo aos atletas, servem para os atletas se conhecerem, servem para a gente colocar uma atividade mais próxima possível de um jogo oficial. A preparação, a gente sabe que o campo a gente reduz um pouco, a gente dá uma ênfase na parte física, nos aspectos de força, para que depois, durante a competição, isso possa prevalecer. Então, nós já realizamos um jogo amistoso. A parte física foi dentro daquilo que a gente esperava. A gente precisa iniciar muito forte e terminar mais forte ainda. Não tem outra saída, o campo precisa de calendário. E nos escolheu para isso, para tentar buscar essa condição. E a gente vai fazer de tudo dentro do possível para poder corresponder e recolocar o River no cenário nacional para disputar competições importantes. É isso aí.